Papo de Rua A Cunha, menina! Eita, rapaz, tô indo viajar. Hoje o Papo de Rua é sobre isso. Se tu for viajar assim, tu escolhia quem da família pra viajar com tu? Pelo mundo. Vamos ver aqui no Papo de Rua de hoje. Se tu fosse viajar pelo mundo, tu queria viajar pelo mundo? Sim. Se tu fosse viajar, tu escolhia quem da tua família ou teus amigos assim pra levar com tu? Meus filhos e minha mãe. Aí tinha que ser um ônibus? É, não, tinha que ser um carro bem grande. É? É, você ia me levar. Quantos filhos tu tem? Dois. E aí tua mãe também? Também. Então era quatro pessoas? Quatro pessoas. E tu, um carro bem grande pra viajar? Bem grande. Qual era o lugar que tu ia? Pra roça, pro interior. Viagem fraca da mulher, tô falando pelo mundo, tu quer ir pra roça, pro interior? Pra São Paulo. Ah, já aumentou, já aumentou. Agora quer ir pra São Paulo. É, já entendi. Tu vende essas muambas aqui, tu queria ir pra São Paulo comprar muamba mais barata pra vender aqui, né? Isso, e preciso de alguém pra me ajudar a comprar as muambas. E é dez reais cada uma. Compra só comigo, hein? Ah, é. Aqui que eu ganho de frente, que eu saio de avenida. Ela tá fazendo a propaganda. Olha só, vai viajar pelo mundo mesmo. Isso. Valeu, obrigado. Você tem desejo de viajar pelo mundo? Sim. A senhora também? Também. Se a senhora fosse viajar pelo mundo, quem era a pessoa que a senhora escolheria da família pra levar com a senhora? Isso, posso. É, seu marido, é? Aham. E a senhora queria viajar pra onde? Pra fora do Brasil, é claro. Pra fora do Brasil. Pra que lugar você ia ir com ela? Qual lugar aqui na Esquenica do seu coração, minha amada? Isso aí é PM. Já viu, né? É. Ele pergunta a ela. Ela é quem tem que dizer. Não diga a senhora que ele não sabe de nada, não. Ele não sabe nem pra onde cair. A senhora é quem tem que dizer. Londres. Pra Londres. Olha só. Não é bosta não. Cair logo pra Londres. Olha, gostei. Boa escolha. Londres. Fala inglês? Não. Não. Não fala não? Não. Eu falo, ó, inglês. A senhora fala também. Fala aí, inglês, vá. Inglês. Inglês. Pronto, já tá no caminho pra Londres. Raíldo, me diga uma coisa. Você teria coragem de viajar o mundo nessa bicicleta? Não. Por que não? A bicicleta não aguenta, não é? Hein? Não aguenta, mas pra mim, eu tô meio cansado já, eu tô meio velho. Velho, rapaz. Tu tá velho nada, rapaz. Tô 55 anos, rapaz. E tu acha que tô velho? Então eu tô velho demais também. Eu tenho 51 aí, lascou. Eu tô nas oito, tá lascado, então, é. Ah, tu tá lascado? Eu não, rapaz. Eu tô novo. É? Você acha? Eu tô novinho e foi ainda. É, então, tá bom. Tu tá queimando uma lenha ou uns gravetinhos em casa? Tô queimando lenha ainda. Muita lenha ainda. Então, pra que que tu tá reclamando? Tu tem vontade de viajar pra um lugar assim que tu nunca foi, não? Eu? Hein? Não, não tenho vontade, não. Se o Flamengo for jogar, por exemplo, lá no Japão, final do campeonato mundial contra o Barcelona, o Real Madrid, tu não quer ir, não? Aí sim, aí dá pra conversar, aí dá pra... E tu só... Mas aí o cabra dizia a tu assim, ó aí o Ildo, né? Aiuto. Aiuto. Aiuto, tu vai ver o Flamengo no Japão, só que tu tem que ir de bicicleta. Tu tem coragem? Não, não tenho não. Não tenho não. Só ia se fosse ter avião? Ah, com certeza. Só tinha avião. Rapaz, de bicicleta, não ia não. Tudo pago. Não dá não, não aguento não. Não dá não. Não dá não. Então, eu falo o seguinte, segura aqui. Tá. Microfone. Muito obrigado. Eu vou na sua bicicleta. Vai lá. Ou você fica aí trabalhando no meu lugar, eu vou na sua bicicleta, porque viajar de bicicleta é bom demais, porque a gente só gasta o suor, rapaz. Não gasta mais nada. Com certeza. Tchau, tchau. Vai lá. Tchau. Tchau, vai lá. Ei, vai. Devolve aí, Tony. Me descreta, rapaz. Eu quero descreta aí. Ei, menino. Eu já mudei de lugar e também queria mudar de assunto rapidinho. Olha, você já fez o seu cartão da casa? Ah, rapaz, tá esperando o quê? Faça hoje mesmo o seu cartão da casa, na da casa financeira mais perto de você. E aproveite todas as vantagens do cartão. Quer saber quais são? Então segura aí, menino. Com ele, você tem até 50 dias para pagar as suas faturas. Eu disse 50 dias. Olha, além de contar com o programa Fidelidade para saques sem juros. Eu disse sem juros. E tem mais. O cartão da casa acaba de lançar um aplicativo que você baixa rapidinho do seu celular para ter o controle total dos gastos do seu cartão. Olha, além de contar com o programa Multifidelidade, onde suas compras viram prêmios. É só se cadastrar. A cunha, menino, é muita vantagem num só cartão, né? Olha, o meu tá aqui. E o seu? Cadê? Cartões da casa. Mais serviços, mais vantagens. Mais crédito, mais confiança.